Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você ocultar os likes e os deslikes de um determinado vídeo aí no seu canal. Digamos que você recebeu muitos deslikes e você gostaria de manter oculto aí somente pra você. Então, eu vou mostrar como você fazer isso. Olha aqui, a primeira coisa, você vai escolher o vídeo que você quer ocultar os likes e os deslikes. Eu vou aqui em estúdio de criação no meu canal. Esse aqui é o meu canal secundário. Na verdade, é o meu primeiro canal que eu tive. Bom, você vai escolher o vídeo e aqui você vai, quer ver, vai clicar em editar. Eu vou ocultar desse aqui. Editar. Dentro aqui de editar, você vai em configurações avançadas e aqui você vai ter a opção. Permitir comentários vai estar marcado por padrão. Se você também não quiser comentários no seu vídeo, você desmarca essa opção. Os usuários podem visualizar as classificações deste vídeo. É isso aqui, tá? Por padrão, também vai estar marcado. Basta você desmarcar e clicar em salvar alterações. Só isso. Eu não vou salvar alterações porque eu não gosto de utilizar essa opção. Mesmo que meus vídeos tenham muitos deslikes, eu gosto de deixar. Mas, é critério de cada um. Lembrando que pra você, você vai continuar visualizando. Mesmo que você clique no seu vídeo, você vai continuar visualizando os likes e deslikes. Mas as outras pessoas não vão conseguir ver. Você pode fazer o teste aí pedindo um amigo pra poder entrar no seu vídeo aí, tá? Então, basta, ó, desmarca essa opção. Os usuários podem visualizar as classificações deste vídeo. E clica em salvar alterações. Pronto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau.